Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente dia pra todos nós. Vamos começar esse dia já falando de Atlético, né? Vamos começar esse dia já falando do Furacão, afinal, líder do campeonato, vivendo uma boa fase, o trabalho do Antônio Oliveira vem sendo muito bem evoluído nesse time do Atlético e a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, no começo da temporada, pra gente lembrar um ponto muito importante. O Atlético começa esse processo do time de aspirantes com um amistoso contra o Joinville, se eu não me engano, e o esquema que o Antônio usa, 3-4-3. Então, utiliza três zagueiros. Se eu não me engano, no momento, foi Edu, Luan e Halter. Estreia no campeonato paranaense contra o Senor, Antônio no comando, Edu, Luan e Halter, três zagueiros. Naquele momento não parecia dar muito certo, o entrosamento dos zagueiros não foi tão bom. Mas, depois de um tempo, num 4-2-3-1, num 4-4-2, como vocês quiserem chamar o esquema que o Atlético utilizava, o Antônio decide voltar com os três zagueiros no jogo contra o Grêmio, mantendo o jogo contra o Atlético-Aniense. E foram duas vitórias, né? Duas vitórias, talvez, contra os adversários mais difíceis que o Atlético teve até agora, na temporada, né? O jogo contra o Atlético-Aniense foi extremamente complicado, o Atlético teve que buscar o resultado. E o jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, a gente sabe como é difícil, como o Atlético tem dificuldade de pontuar, jogando em Porto Alegre contra o Grêmio, acabou saindo com a vitória. Só que muita gente vem me perguntar, apesar dos resultados bem-sucedidos, muita gente vem me perguntar, pô, Thiago, e o esquema com os três zagueiros? Ah, e o esquema com os três zagueiros? Jogar com os três zagueiros em casa? Jogar com os três zagueiros isso? Rapaziada, antes de começar a apresentar os três pontos para manter, eu acredito que a gente precisa manter esse esquema com os três zagueiros, eu acho um bom esquema, eu acho que a gente precisa desmistificar alguma coisa nas nossas cabecinhas aqui. Jogar com os três zagueiros não significa ser defensivo em nenhum momento. Um dos times mais ofensivos do futebol europeu? Joga com os três zagueiros, Atalanta. Chelsea, campeão da Liga dos Campeões? Joga com os três zagueiros. Real Madrid, em algum momento na Liga dos Campeões? Joga com os três zagueiros. O Leipzig, sensação do futebol alemão? Joga com os três zagueiros. Então, se você for abrir o leque de onde se faz o melhor futebol do mundo, que é realmente na Europa, outros clubes você vai achar com os três zagueiros. Acabei de pensar outro agora. O Borussia Dortmund, sempre muito ofensivo. Então, o esquema com os três zagueiros não significa você ser defensivo. Mas eu acho que significa você ser mais equilibrado. Porque não adianta você ter apenas dois zagueiros, mas não jogar com o bloco alto, por exemplo. Ano passado, em nenhum momento, o Atlético jogou com três zagueiros. Pelo menos eu não lembro. Na reta final, ali no momento da arrancada. Mas o Atlético atacava com menos gente. O Atlético não tinha o bloco que o Atlético ataca hoje. E esse é o terceiro ponto. O ponto de número três. Em nenhum momento, o Atlético se tornou um time defensivo, ou um time pouco ofensivo por jogar com três zagueiros. Eu acho que isso a gente precisa tirar da nossa cabeça urgente. Urgente. Mas falando especificamente do jogo do Atlético, mas os jogos contra o Atlético e contra a Grêmio, o Atlético teve mais chances de gol. O Atlético finalizou mais no gol. O Atlético frequentou mais o campo de ataque enquanto buscava os resultados. Porque também existem alguns mecanismos. É buscar o resultado, se defender e buscar saída no contra-ataque. Isso pode resultar numa goleada. Isso pode resultar num empate sofrido também. Isso depende muito da execução, não da estratégia. A estratégia é muito boa. Então, a gente vai ver o print agora, que eu vou botar aqui na tela. O jogo contra o Atlético e o Atlético, três zagueiros. Olha quanta gente o Atlético tem no campo de ataque. Os laterais participando do momento de construção. Os volantes participando do momento de construção. Os três zagueiros, eles dão mais liberdade a outros jogadores, que podem fazer um papel importante lá na frente e vêm fazendo. Sabe? Ontem o Richard chegando como elemento surpresa ali pelo lado direito, já tinha feito essa movimentação contra o Grêmio. Quando a gente imaginou o Richard chegando na linha de fundo? O Christian atacando a área para marcar o gol. Sabe? Então, é um ponto muito relevante, assim, a gente entender que o esquema com três zagueiros, mais do que qualquer coisa, ele abre outras possibilidades. Evita que o Atlético tome muitos contra-ataques, porque você vai ter três zagueiros. Então, o bloco defensivo também já vai estar bem postado. Mas isso é assunto para depois. A gente falar do equilíbrio que esse esquema acaba trazendo. E a gente vai direto agora para o segundo ponto, para o ponto de número dois, que é em relação aos laterais. A gente falou das possibilidades que esse esquema com três zagueiros tem. O Atlético é o time que mais depende da força dos laterais no futebol brasileiro. A gente tem outros times com excelentes laterais. Isla e Felipe Luiz no Flamengo. Vinha e Marcos Rocha no Palmeiras. Guga e Arana no Galo. Mas ninguém depende tanto dos laterais quanto do Atlético. E depender dos laterais não é um ponto negativo. Eu acho que a palavra depender no futebol brasileiro acaba sendo posta muito como algo que não é positivo. Mas não, é bom. Por quê? Porque o Atlético tem esses bons laterais. E a gente fala de um Marcinho que conquista essa vaga titular com toda a justiça e vem fazendo bons jogos. O cruzamento que o Marcinho deu para o gol do Babinho é um absurdo. É um absurdo. Cruzamento em arco perfeito na cabeça dele. Mas também a gente pode falar de outras assistências. O cruzamento do Marcinho para o gol do Jadson. Outro cruzamento belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Cruzamento do... A jogada do Marcinho para o gol do Babinho contra o Grêmio. Belíssimo. Então é um jogador que já deu assistência como lateral, né? Fazendo esse cruzamento em arco. Chegando na linha de fundo. Mas também como meia no gol do Babinho contra o Grêmio. Então é um jogador que vem tendo uma participação muito legal. Como o Kelvin já teve na temporada. Que é um lateral mais agudo. É um lateral que chega mais no fundo. Tem essa capacidade de cruzamento muito boa também. Sabe? Existe uma concorrência muito legal. Obviamente eu acho que o Marcinho acaba virando titular. Porque vem jogando bem. Mas também tem a questão defensiva. Que eu acho que ele tem um controle maior da zona que ele atua. Mas... Mas... O Kelvin pode ser titular. Quando o Eric voltar ele pode colaborar. Também. Porque eu acho que o Atlético joga num 3, 4, 2, 1. Aí pensa. O Eric pode ser tanto esse volante pelo lado direito. Quanto esse lateral. Esse ala pelo lado direito. Aí falando um pouquinho do lado esquerdo agora. Esse cara que tá aqui atrás. Crasca de bola. Crack. Joga por dentro. Joga por fora. Cruza como se estivesse cruzando com a mão. Capacidade do Abner é incrível. 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 Como joga bola. Sabe? Eu fiquei triste dele não ser convocado pra seleção brasileira. Confesso pra vocês. Queria ver o Abner na Olimpíada. Mas a permanência do Abner. Junto ao elenco do Atlético. Nesse ano que vai ser tão complicado. É extremamente importante. E o Nicolas. Que é o reserva do Abner. Como pode ser o Azevedo também. Mas o Nicolas. Quando jogou. Participou do gol contra Juventude. Se eu não me engano. O último gol. Então. O cara que também teve influência no momento ofensivo. Apesar de ser um lateral. Que tenha. A sua capacidade defensiva. Mais explorada. Mas o Azevedo. Pode ser um cara mais. Pro último terço. Bem protegido. Com os três zagueiros ali. E aí. Taca ali o Azevedo. E aquela velha história. Que a gente bate tanto na tecla. Não é só o meio que cria. A gente tem dois criativos pelos lados. E os três zagueiros potencializam esse tipo de situação. Então a gente já falou. O ponto de número três. Que em nenhum momento torna o time defensivo. O Atlético continua atacando com muita gente. O ponto de número dois. A gente falou dos laterais. Que tem essa liberdade maior. E agora o ponto de número um. É a segurança defensiva. Que é uma das grandes marcas desse Atlético. Em nenhum momento. Para você ser seguro defensivamente. Você precisa pensar. Em ser retrancado. Ou um esquema extremamente defensivo. Não. Eu acho que o Atlético vem conseguindo algo. Que é difícil. Equilíbrio. É a melhor defesa do campeonato. Só sofreu um gol. Mas também é o quinto time. Que menos precisa de chute. Para marcar gol. Então é um time que vem conseguindo. Trazer a capacidade ofensiva. Que era óbvio que ia melhorar. Muita gente dando porrada no começo da temporada. Mas era óbvio que ia melhorar. Por toda a capacidade que esse time tem. Por toda a qualidade que esse time tem. E mesmo assim. Consegue ser equilibrado. Consegue jogar com um bloco de seis, sete na frente. Mas se tomar um contra-ataque. Vai ter um zagueiro pelo lado esquerdo. Um zagueiro pelo lado direito. E o zagueiro da sobra fazendo a cobertura. Eu acho que isso melhora até. Por exemplo. O Thiago Heleno. O Thiago Heleno na sobra. Puta que pariu. Como vem jogando. E dá umas tranquilidades para Pedro. Prazer. Irem fazer esse primeiro combate. Então até pensando nos zagueiros. E na proteção ao goleiro. Nosso sistema defensivo. Vem sendo potencializado. E não vem atrapalhando nada. O sistema ofensivo. Então isso que eu queria dizer para vocês. São os pontos que eu apresento. Para manter esse esquema dos três zagueiros. É um esquema que vem voltando. No futebol brasileiro. A gente vê o Flamengo. Em algum momento optando por três zagueiros. Palmeiras. Esporte. A gente vê outras equipes. Tendo esse esquema como uma saída. Como uma alternativa. Para fugir do óbvio. O São Paulo. Sabe. Cara. Que ontem. O Fortaleza. A gente lembrou dos quatro gringos. Vojvoda, Crespo, Abel Ferreira e Antônio Oliveira. Todos optando por um esquema diferente. Do que a gente vê meio óbvio no futebol brasileiro. Um 4-1-4-1. Um 4-2-3-1. É isso. Mérito também dessa comissão técnica. Que merece ser elogiada. Mérito de Zé, Thiago e Pedro. Que dão uma sustentação muito grande. São três zagueiros de uma qualidade imensa. Porque não adianta ter só três zagueiros. Tem que ser três bons zagueiros. O Atlético realmente tem esses três bons zagueiros. Com a saída do Aguilar. Acho que pode chegar mais um. O Oliveira do Atlético Aniense. Inclusive. É uma sugestão que eu dou para a zaga. E assim eu termino o vídeo. Valeu rapaziada. Tamo junto a nós. E quando você menos esperar. Eu estou de volta.